Pois é, e por falar em oportunidade, viu, em construção, gente, a Caixa Econômica Federal, ela reduziu as taxas de juros para financiamento imobiliário. Uma notícia boa aí para quem pretende realizar o tão sonhado, né, tão esperado, a casa própria, o sonho da casa própria. A gente confere agora mais detalhes sobre esta novidade na reportagem da Daiane Oliveira. Durante o anúncio do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ele disse que será possível contratar financiamento com juros a partir de 2,95% ao ano. Antes da redução, as taxas eram de 3,35% mais em cargos. De acordo com o presidente, a redução só foi possível porque a Caixa registrou aumento de lucros e segue como a maior financiadora de casa própria no país, com 67,1% de participação no mercado. Neste caso, o que acontece para a gente que é muito importante, além da conversa, é o fato de que o banco hoje tem uma rentabilidade que ele nunca teve. Estava conversando agora com os dois vice-presidentes que veem o balanço do banco, nós fechamos o balanço, discutimos, já o balancete de julho e de agosto. Eu sei a rentabilidade do banco hoje, nunca houve. Isso nos dá muito conforto para tomar as atitudes que a gente toma. Por quê? Porque quando você tem um banco rentável, você tem um balanço muito forte e você tem um círculo virtuoso. As simulações com as novas linhas de crédito poderão ser feitas a partir do dia 4 de outubro. O cliente poderá ter até 35 anos para o financiamento, com até seis meses de carência para o pagamento da primeira parcela. A redução vai na direção contrária diante do aumento da taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 5,25% ao ano e deve subir pelo menos mais um ponto percentual ainda nesta semana, segundo projeções de mercado. A Selic é a taxa que guia as demais, como as do financiamento imobiliário, e é a razão para que os principais bancos do país aumentem os juros para a compra da casa própria. Eu queria agradecer muito, acho que é muito representativo, eu tenho de novo uma felicidade enorme, até da aproximação que a gente teve das empresas, o que eu sentia é que a gente não tinha essa proximidade tão grande, que havia muitas lacunas, então essa conversa olho no olho é fundamental. Então, de novo, eu queria agradecer, acho que aqui a gente tem uma relação de orgulho de ser o banco da habitação e de poder estar sempre aberto para vocês, para a gente conversar e, em especial, conhecer, e é o que eu falo para todo mundo, a gente tem que sair de Brasília e conhecer o Brasil. Durante pronunciamento, o presidente da agência disse ainda que, depois do setor agrícola, o setor imobiliário foi o que menos sentiu os impactos da pandemia no ano de 2020, devido à suspensão ou redução temporária do pagamento das parcelas de financiamentos. Atualmente, a Caixa Econômica atende 97,41% dos municípios com financiamentos imobiliários. Ela está presente em 5.523 dos 5.570 municípios do país.